A matemática básica em si, ela é fundamental. Como assim, professor? Tem situações que o limite, ele começa com uma... Deixa eu ver se tem aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se tem aqui, nessa lista. Aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês. Isso aqui é a lista do nosso curso, ó. Uma das listas do nosso curso. Tem situações que o limite começa assim. Com produto notável elevado ao cubo. Com uma fração. Né? Com expoente negativo, tem uns que é expoente negativo, ó lá, ó lá. Expoente negativo. Eu sempre disse, só há anos que eu falo isso. Eu ensino limites, derivadas, pro menino de 12 anos. Você não precisa nem saber nada de matemática, eu te ensino. Agora, eu jamais consigo te garantir um 10, se você não sabe a matemática básica. Porque se você não sabe a matemática básica, você não sabe nem como começar esse exercício. Aí que tá o problema. Então, a matemática básica é fundamental. Tá? É fundamental. Você tem que preparar a sua base. Você tem que preparar a sua base. Eu recebi até uma pergunta no Instagram hoje. Professor, prepara a minha base ou foco na matéria das faculdades? O ideal é você ir fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Quem é helper, quem é aluno do nosso curso, fala, ó, vai estudando o conteúdo da faculdade, tira um tempo e vai preparando a base. Então, eu estudo uma hora por dia, meia hora por dia. Meia hora. Pego 10 minutos e preparo a minha base. 20 minutos e estudo pra faculdade. Então, você vai fazendo os dois em paralelo. Tá? Porque eu jamais vou conseguir te garantir um 10 se você vai me errar uma fração no final das contas. Se você erra uma potenciação no exercício. Faz o limite todinho certo e erra uma fração. Então, a matemática básica é fundamental. Ok?